Agora sim, ó. Camarote tá montado, agora é com vocês. Tãozinho e chororô, minha gente! Viva assim, se o amor que morra ao dentro dela ainda vive em mim. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Eu disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai indicar na minha gente Não imagina que há vivo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Eu sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Assim, não sei o que é isso Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu conso E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Antes de perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar a nossa vida E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar tantas aparências E com as outras evidências E com as outras evidências Mas pra quem me permitiu Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade 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 E ainda você quer-me Amor Amor